Fala família, tudo bom? Agora eu tô aqui com o meu querido Faustino Que ele Viu o vídeo com o Ícaro Conversou com o Ícaro Mandou mensagem pro Ícaro, não foi Faustino? Foi, foi E mandou trazer essa beleza aqui De São Paulo Pra cá, pra Salvador Como é que foi isso, hein Faustino? Me conte aí Tudo bom? Tudo bem, através do canal Vendo o vídeo O Ícaro participou, mostrando a moto dele Aí ele falou que havia trazido a moto pra cá Uma transportadora, uma maneira muito tranquila Daí eu entrei em contato com ele E a minha Eu morava em São Paulo, mudei pra Lauro de Freitas Pra questão de dois meses Aí eu tava procurando o transporte Através dele encontrei a transportadora Trouxe a moto pra cá, tranquilo E foi tudo tranquilo Quem quiser comprar também lá em São Paulo, mandou trazer pra cá Pela mesma transportadora Sim, tranquilo Só vê lá Já indiquei Através de mim já indiquei O que que fez você comprar uma Royal Enfield? É, a primeira coisa foi o estilo que eu ando de moto Eu não sou uma pessoa que corre de moto Eu gosto de curtir o passeio enquanto eu estou andando de moto Sim É tanto que eu tenho uma outra moto pequena Uma Intruder 125 Guerreira, né? Guerreira Comprei ela há dois anos já Mas mantenho ela tranquilamente Que eu faço lá em São Paulo Um caso, pequenos passeios Pequenos não Passeio de 600 km 700 eu já fiz com ela É, não é pequeno não É Então assim, mas mantendo uma velocidade Uma cadência Mas o que me chamou a atenção dessa moto É o estilo Que é o meu estilo de andar de moto A força que ela tem O torque dela é muito grande Você pode estar com garupa Com bagagem Eu viajei de São Paulo para Minas Perto de Juiz de Fora 500 km Estrada de terra E você vai muito bem O amortecimento dela é muito bom Foi com garupa? Não, mas com carga Eu fui com duas mochilas de 85 kg de volume cheias Caramba Barracas e um monte de coisa Então você fez mototurismo mesmo Sim Com motopurismo Sim, exatamente Fui tranquilamente Muita serra Serra de terra Estradas de terra Ela vai muito bem Muito, muito bem Essa é uma classe 500 Sim Não é isso? Tem De só É porque eu Com a BS Com a BS Não é isso? É igual do Icaro? Exatamente É igualzinha Só muda a cor Só muda a cor Você está com ela há quanto tempo? Um ano Um ano que eu estou com ela Quanto foi que você pagou? Desculpa perguntar Não, tranquilo É o mesmo preço até hoje 22 mil reais 22 mil E com as facilidades de pagamento Que eles facilitam bastante Inclusive agora Você dá lá 50% de entrada E sem taxa E sem taxa Os outros 50% Em 24 vezes Eu não vou Eu não vou falar De partes técnicas Eu quero saber mais Da sua experiência Porque o vídeo do Icaro Foi bastante limitativo Sim Mas eu queria saber Mas eu queria saber Sua experiência com ela O que é que você Diga bonitão Eu vou fazer um teste Eu queria fazer Bonitão? Atrapalhando a gente Bonitão Eu vou fazer um teste Você está de férias ainda? Já que eu sei Você vem aqui Olha o clima de férias Daniel Olha o clima de férias Olha o clima de férias Aí ó Bonitão Me conte aí Bonitão Me atrapalhando Bonitão Fala aí Daniel RL Motos Rafael Os irmãos Supergêmeos Ativados Se a 2019 Trinca Quero saber também Mostra aí Mostra aí Mostra aí Essa está diferente Do Icaro Você tirou O escapamento Mais leve Aquele escapamento Pesou em torno 7 quilos 7 quilos e meio E aí eu coloquei Esse que mais foi Cara que som Porque o outro Escapamento Se você botar Ele passa Da moto É Você vai estacionar Em guia Você bate Caraca Você tirou O silencioso Na verdade Foi na própria Rony Então é original Rony É Próprio posicionado Caraca Velho Aqui galera É um só É um só Lá são dois Não é um só Também Vai um só Tudo aí Eu não estou Entrado E qual foi Qual o problema Que você Você trouxe ela Para que aqui Sim É que eu notei Eu achei que a carga Da bateria Estivesse baixando Quando eu só ligo ela No pedal É difícil notar isso Mas eu notei Eu fui ligar Ela ligou Mas ela deu uma Uma engasgada Para ligar Eu passei aqui E as pessoas Estão analisando Para ver A moto ficou Em casa Em São Paulo Dois meses parada Porque minha esposa Ficou lá Então pode ser Que a bateria Tenha sido afetada Por esse longo Tempo parado Sim E talvez ela não Esteja com aquela Carga top Máxima Que normalmente ela tem Mas não é nada Com retificador Nada disso não Não, não, não É só a bateria mesmo É só a bateria mesmo E aí estou só pedindo Para o pessoal checar Para mim não ter nenhum problema E até hoje Estou um ano com ela Nunca tive nenhum problema Nenhuma quebra De nenhum parado É isso É isso que eu quero saber Da sua experiência Então primeiro Ela é uma moto Como usando uma palavra Que todo mundo fala Que está repetitiva Robusta No sentido de que Ela é muito Ela é toda de metal Ela pesa É full metal mesmo É Só pequenos detalhes Que você vê Manopla Que são de clássico O resto é todo metal E a montagem dela Embora seja rústica Você vê que é muito forte Então você não tive problema De quebra de peça alguma Uhum Basta olhar pertinho aqui Para a galera ficar olhando Aqui em mais detalhes O problema de manutenção Foi zero Agora que eu vi essa questão Da carga de bateria Eu imagino eu Porque ficou dois meses Em casa parado Depois que eu trouxe aqui Para Salvador Então de manutenção É isso Não houve problema nenhum Quanto ao andar Com ela no dia a dia Começando O prazer de andar Você tem que andar Como você andou Sim Para ver como é esse prazer Você vê uma emoção É difícil você falar Para uma pessoa Além daquele torque Que você vê muito forte Para andar na cidade Maravilhoso Depois vem junto com isso Eu nem esperava A questão da economia Ontem por exemplo Absurdo né Eu fui para Aracaju Eu fui de Salvador Aracaju Eu fui Eu quis manter constante 100 km por hora A velocidade Que é a velocidade gostosa dela Não precisa passar disso Não é Até 110 Eu não acho Que tem uma vibração excessiva Até 100 vai Acima de 100 Depende do grau De sensibilidade Da pessoa Para sentir vibração Concordo Concordo Agora ela vira um pouquinho Eu só acho que ela vira aqui Na pedaleira Na pedaleira direita Você tem um massageador É E Só que a economia Para você ter uma ideia Eu fiz o teste de consumo Da Ida 37.1 Caralho Na volta 36.1 Quer dizer Praticamente em 36 a 37 E é uma moto Maravilhosa Não é É uma moto E é o que você falou Né Faustino Muito difícil A gente conseguir expressar Sim Quando você roda Numa Royal Sim Que assim A molecada de hoje Quando vê a gente falando Que a moto tem Baixa cavalaria Né Uma moto que ia de 500 cilindradas De baixa cavalaria Aí a galera Ah essa moto aí não aguenta nada Ela acha que é impossível Ter prazer de andar Numa moto dessa Exatamente Porque a molecada Ela confunde velocidade Né Potência A velocidade Com o prazer do motociclismo Essa moto é completamente O oposto É torque Velocidade Cruzeiro 100 km por hora Sim Na cidade 60, 80 No máximo 80 km por hora Sem mudar muito de marcha Que é o gostoso Dessa moto E a posição de pilotagem Confortável Pra caramba Achei Achei muito confortável O seu guidão É o mais baixo É mais baixo Do que o do Icaro É sim Ele acho que já pôs O do outro modelo Eu deixei o original Pra mim sentir Se eu sentisse Alguma Alguma dificuldade Na posição Eu trocaria Mas eu não senti Pra mim Tá ok Tá tranquilo Eu tenho uma posição Que não é totalmente direta Eu não gosto também Ela é levemente inclinada Que pra mim Pro meu jeito de ser Pra minha coluna Pro meu tamanho Eu sou baixo Eu tenho o I68 Pra mim Não sei se esse é o limite Mas pra mim Eu não sinto dificuldade Ela é baixa Só que como ela tem O banco largo Ela dá a impressão De ser alta Quando você tá sentado Porque sua perna Fica aberta Mas ela não é Ela é uma moto baixa É uma moto pesada Mas tranquila Desde que ela esteja Em funcionamento Nas cidades Não sente problema Então a experiência é essa Economia Custo zero De manutenção Considerando quebra Estilo Estilo Prazer de andar Quer dizer E você faz passeios Por exemplo Eu fiz esse passeio Pra Aracaju Tranquilo Fiquei dois dias lá De São Paulo Pra Minas Gerais Já fiz vários passeios Andando até 100km de estrada de terra Vai muito bem Lógico Não é uma trilha É uma estrada De terra Sim Mas você vai muito bem Mas pega a trilha Não sei se você Acessa o Instagram Da Royal Dos indianos mesmo Os caras vão Pra Imalaia Vão carregando Trocentas Eu mesmo Daqui a algumas semanas Aracaju Foi lá no passeio Quero ir pra Chapada Diamantina Que é mais perto Daqui E lá você vai pegar A pedreira Então eu quero Quero ir pra lá Com essa moto Ah vamos trocar ideia Vamos trocar ideia Faustino Eu quero Depois quando você voltar Sim Eu vou te passar Meu Whatsapp Que é público Mas você vai me contar A experiência Na Chapada Ah tá legal Tá legal Porque Eu quero muito Que as pessoas Do Brasil inteiro Comecem a vê-la Ver a Royal Todas as Royal De uma forma Muito carinhosa Uma moto Que eu gostaria Muito que Emplacasse Mais e mais Aqui no Brasil Até pelo preço Eu acho que moto Desse porte Com essa Robustez toda Com essa economia toda Eu acho que As pessoas pensam Que ela é uma moto De enfeite Pra você Deixar na porta De lanchonete Então não é Isso é uma moto É uma moto prática E pra uso urbano Perfeita Perfeita Econômica e forte Quer dizer O que você quer Mais uma moto Prática Praticidade do que isso Economia e força E outra coisa Legal também Que você Aí galera Ele não teve a preocupação De ficar na mão Porque é partida pedal Então ele está Com um problema Na bateria Mas só que a moto Funciona com partida pedal Já está há 3 dias Que esse problema Eu nem quis mexer Por lá E nem se preocupa Né Faustino Só no pedal Pega muito fácil No pedal mesmo E eu fui descobrir Que Sei lá Eu estava num lugar Eu fiquei com preguiça Do pedal Eu vi que ela pegou Mas Chorou um pouquinho Né Sim Aí que eu vi Mas se não Estariam ganhando até agora É só no pedal Deixa eu te falar uma coisa Não sei se você está sabendo Eu e o Motocra 07 A gente vai fazer Uma viagem para Patagônia Em 2020 E uma das motos Que estão aí no páreo É a Himalaia Ah Ela vende a 20 de janeiro E aí Você E o que eu acho massa É que Todo proprietário de Royal Acaba se tornando um especialista Eu estou vendo que você Também É um cara que entende Muito de Royal Me conte aí Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar só aqui O painel Para vocês verem que é a mesma coisa Do Ícaro Tudo igualzinho Tá galera Só que Ele ainda colocou aqui Alguns acessórios Celular Para o GPS Mas me fale aí Primeiro sua opinião Em relação a Himalaia E depois Quero sua opinião Em relação a gente Eu e o Motocra O André A gente usar a Himalaia Para essa viagem A Patagônia Eu acho Uma opinião inicial Acho que É uma expressão seguinte Ela é um motor De 400 cilhadas Com a pegada 10 Quer dizer Em que o forte dela É o torque E não necessariamente A velocidade Então se eu fosse No seu lugar Eu tinha pensado Como você Eu queria Algumas pessoas comentando Eu pensaria no seguinte Tem trechos Que eu acho Que ela vai ser maravilhosa Pelo tipo de pneu Pelo torque Pela posição de pilotar Vai ser excelente Agora eu tenho dúvidas Eu acho Que vocês devem pegar Estensos trechos De asfalto Tipo aquelas retas Infinitas Sim Com vento Lateral Exatamente E que daí Eu não sei O quanto vai te satisfazer A velocidade Que ela vai te dar Ela vai te levar Com tranquilidade Eu imagino Que essa moto Que ela lá Deva ser Pra andar de 80 A 90 Com tranquilidade Eu imagino Isso é uma imaginação Então isso Talvez uma viagem Tão longa Ela Ela assim O cronograma Tem que ser Muito bem ajustado A essa limitação Eu diria Então a minha opinião É se eu estou curioso Eu vou conhecer Essa moto Também Porque eu quero Vamos trocar ideia Também E eu quero fazer o seguinte Olha galera Que ideia massa Eu vou juntar Duas figuras De Royal Aqui em Salvador Você e o Ícaro Vamos colocar as duas Do lado E vamos fazer um debate Sobre a Himalaia Fechou? Fechou Ícaro Tá desafiado E aí quando sair A Himalaia Agora em Janeiro A gente se reúne E vamos bater um papo Pra gente saber Vamos discutir Essa moto Não é Porque A minha dúvida Como te falei É essa Mas assim É uma questão De você ver Se ela é apropriada Ao trajeto Que você vai fazer Não que ela não seja boa Mas eu acho Que ela tem Essas limitações Essas características Que daí Teria que se testar Mas ela também A exemplo desse Ela parece ser muito forte E muito simples também É Bonita Alta Deixa eu só te adiantar O que eu e o André Já definimos É uma definição Independente da moto Que nós vamos escolher A gente não vai Passar de 120 km por hora A meta é essa É a gente rodar Na velocidade de cruzeiro De 100 km por hora Essa é a ideia Porque o André Ele vai carregado A nossa ideia inicial É ir de CrossFit A CrossFit Não aguenta mesmo Mas A gente definiu Por uma questão De segurança E de curtir O trajeto A gente até estendeu Mais o planograma Da viagem Vai ser uma viagem De 25 dias Então A gente vai devagar Então Esse quesito Velocidade de cruzeiro Ele é importante Mas ele não é o principal Sim, sim Porque a gente Tá pensando em ir Uma moto de 150 cilindradas Principalmente o mote Da gente mostrar Para as pessoas Que dá para todo mundo ir Não dá Exatamente A preocupação sempre É ver se ela se adequa A sua necessidade E gosto Agora Porque pensa bem Décadas de 80 Eu dirijo moto Já 35, 37 anos Tem um novo Inclusive eu Tinha uma na 125 E você ia para a praia Montanha Estrada de terra Numa época Que a gente não tinha Tanto acesso A motos de alta cilindrada Exatamente A gente não tem time A fazer uma DT Uma XL Então hoje Eu acho que é muito assim Ai A pessoa anda 100 km Se o trajeto dela Envolve mais 10 E diz Ai eu não posso ir Tem que ir de Big Trail Não posso Eu tenho que comprar uma BMW Não, eu vou comprar uma BMW Quando eu tiver com uma BMW Daí eu passo Ou a Bestrom Ou a Big Trail Exatamente É lógico Não é exatamente apropriado Você vai Ter que se adaptar Sofrer um pouquinho Mas isso está dentro Se não tiver nada disso Se você for sentar uma moto Uma moto Que foi igual uma nave espacial Você sentiu lá Você vai dormir Em cima da moto É Não faz nada Não tem sentido Porque a moto Tem uma frase Que não é minha Mas eu ouço É isso que traz tudo Acho que muitas pessoas Já ouviram Que diz o seguinte Ela vem em inglês Mas traduziu é É Quatro rodas Transportam seu corpo Duas rodas Transportam sua alma É verdade Ah É bem por aí A questão da moto Exatamente Esse é o espírito Você com o carro Você está viajando Agora com uma moto Você faz parte do cenário Você faz parte do cenário Você sente tudo É o que eu digo para a galera Quando a gente está na moto A gente sente o frio A gente sente a chuva A gente dá graças A gente dá graças Quando a gente vê lá A chuva acabou E o sol Para aquecer a gente Quando a chuva está caindo A gente sente o cheiro da chuva E o frio E quando O cheiro do mar O cheiro do mar Do mato E realmente é sensitivo Viajar de moto É altamente sensitivo Até mesmo Eu indo para Aracaju Tem muitos laranjais Foi uma surpresa para mim Laranjão Estou acostumado a ver No interior de São Paulo Mas aqui é muito laranjão E você sente o cheiro Das flores e laranjais Vou te dar uma dica Vá para Recife E aí você vai passar por Alagoas Que tem os canambiais Longos canambiais O cheiro doce Agora dependendo do mês Você vai sentir cheiro de bosta mesmo Porque é o período de adubagem Que eles estão lá adubando Faz parte de bosta mesmo Mas você vai sentir o cheiro doce Fisicado Principalmente na viagem Quando você passar por Alagoas Eu amo essa viagem Pela 101 mesmo Você também pode escolher pela litoral Pela litorânea na realidade Acho que é a litorânea Que você entra em Penedo E vai todo o litoral Passa lá por Swap Vai passar por Galinhas É uma viagem boa Podemos até fazer junto O Ícaro está me cobrando Uma viagem de Royal E eu do CB400 Então já vi que você é aventureiro Vamos nessa Eu tive uma CB igualzinha a sua É? Estava aqui ontem Estava aqui ontem Pô Faustino Legal Mais um especialista em Royal É sim E assim Fico muito feliz de te encontrar aqui O pessoal da RL me mandou mensagem Olha aqui A preciosidade está aqui E aí eu vim correndo pra cá Vim pegar a bandidinha Mas achei o Faustino E... Cara Que grata surpresa te encontrar E a partir de agora Você é mais um consultor de Royal E a gente vai falar sobre Himalaia Fechou? Janeiro a gente vai conversar sobre Himalaia E aí só pra fechar essa questão da minha viagem com o André Eu penso o seguinte E aí pra vocês também que me seguem Meus inscritos queridos Ninguém nunca fez uma viagem de Himalaia Pelo Brasil até Ushuaia Não Ninguém fez Pode ser que tenha feito um gringo Que pode ter vindo pra cá com a Himalaia E pode ter feito Mas eu Pelo que eu sei Não houve Não O que eu sei que houve Tem uma alemã Encontrei ele em São Paulo Até que ela desceu da Colômbia Foi até o extremo sul E estava voltando Pelo Brasil De Himalaia Não, não Estava com uma Uma classic Uma classic Tá Mas de Himalaia não teve Então galera Aí Já tem mais um diferencial Pessoal da Royal Infield Um beijo pra vocês Eu sei que vocês me assistem Vamos entrar em contato Com vocês em breve Pra quem sabe A gente fechar essa parceria A minha ideia Como você sabe É a gente fazer Um subsídio A gente tem um subsídio Da montadora Ou da concessionária No caso a DSP A Royal Infield de São Paulo Vamos ver se a gente consegue Eu acho que a Himalaia Vai chegar na faixa dos 20 Você acha? Também eu acho Por isso 20 mil? Também eu acho Eu acho que se chegar por 20 Eu acho que Eu e o André A gente fica doido É Eu acho que Eu estou esperando Mas Essa ideia Manutenção barata É Outra coisa Como é que está A questão da sua garantia Você ainda tem garantia? Tem Tem garantia Agora o que eu fiz Eu comprei Estava indo pra cá Pra Salvador Do kits Kits De troca de óleo Na verdade São oringues Pequenas pecinhas Filtrinhos Mas muito barato Com isso Eu comprei por exemplo Dois kits Pra venda São Paulo Pra cá Por transporte Eu acho Que são um preço muito bom E o legal É eu ter que elogiar A Royal Brasil Tem uma eficiência Na logística Pra distribuir Muito legal Atendimento massa Sim Eu liguei Não teve problema nenhum Estou mandando Pra mim Aqui pra minha casa Que eu estou morando Agora É muito tranquilo Legal Estou esperando Chegar o kit Pra fazer uma revisão Aqui nesta oficina Que a gente dá Obrigado Faustino Deixa eu perguntar Agora pro mecânico Mais chato do mundo Ô seu chatão O que você achou Dessa moto Dificuldade? Uma moto nova Tem dificuldade Não tem um negócio Velho que você vai Atragar Peraí Deixa eu mostrar Aqui O Rafa Ele está Verificando a bateria Na realidade Só tem isso Não tem mais nada Tem nada Tem nada Hein Juninho Moleza Tem nada Pra fazer nesta moto Rodar E Vocês já verificaram Folgas Tem nada Está tudo beleza Você está fazendo A troca de óleo De quanto e quanto tempo Faustino? Como eu estava fazendo Na concessionária Embora o manual Diga até De seis em seis meses Na concessionária Eu estava fazendo A cada três Sempre que eu fazia A revisão Eu fazia a troca de óleo Então eu vou Mas a cada quantos mil Km você está fazendo? A cada três mil Estava fazendo Certo Porque a cada três mil É o que eu faço também Então eu estou seguindo Essa linha Mas a cada manual Se você quiser Seguir o manual É seis mil Show E está nova A única coisa Que agora você vai ter Que realmente Tomar cuidado É com a Marizia É Me falaram Aqui em Salvador Eu tenho uma capa Pra ela É E aí Uma coisa que o Renato Ele me ensina É Óleo de Linhaça Eu usei o que o Icaro Falou no vídeo Também De silicone Isso É E eu passei Eu acho que ficou super legal Ele deixa Ele fica com uma certa camada E você não vê depósito Nenhum De nada E silicone Que ele bate Com Com O sprayzinho Exatamente O spray mesmo É E aí tem óleo de linhaça Também Que o Renato Ele já me indicou E óleo de linhaça Você pode tacar na moto toda Lambuzar Eu já usei no passado Eu nem sabia Que hoje ainda Dá pra achar em casa De material de construção Óleo de linhaça É natural mesmo Não tem química Você pode tacar na moto toda Que não dá problema Então galera Muito obrigado Falchino Podem me cobrar Que a gente agora tem dois Pô Rafa Chega aqui rapidinho Só pra você me dizer Pelo que você olhou aí Da mecânica Essa moto Mecânica simples Tranquila Moto que não tem muito mistério É pra rodar e curtir mesmo Como eu tava conversando com ele mais cedo É a moto do faça você mesmo Não chega a você fazer você mesmo Mas assim Não tem Não tem muito Construção Da moto Não é uma moto De cara É uma moto que não vai dar problema Não tem dor de cabeça Então é isso aí galera Falchino Obrigado pela oportunidade Obrigado RL Pessoal RL Motos Meus patrocinadores Multimarcas Mecânica multimarca Os caras consertam absolutamente todo tipo de moto Contato aqui Na descrição Quem quiser Quem for de Salvador Ou de qualquer lugar do país Se tiver de passagem aqui Só passar aqui na RL Motos Preço do camarada Se disser que é meu inscrito Tem mais desconto ainda Na cara dele Tem mesmo É... Vai tem mesmo Não é brincadeira não E qualquer dúvida que vocês tenham Também tem o WhatsApp da RL Motos É só botar aqui E mais e mais pessoas Venham pra cá Todas as minhas motos São consertadas E a manutenção De todas as minhas motos E não são poucas São feitas aqui Você paga o condomínio Nascaram por isso Aqui também eu pago o condomínio Porque eu já deixei aqui Em moto um tempão Enfim galera RL Motos São os meus patrocinadores Meus apoiadores E essa aqui é minha segunda casa Tá bom? Um beijo pra vocês Obrigado para o final Valeu Beijão aí Cara Tá desafiado Rio de Janeiro Vamos falar de Himalaia Beijão pessoal Valeu Até amanhã Tchau 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 Tchau